Esse sonho é pra sempre e nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos, sempre juntos estaremos Nada pode nos deter Os melhores que o mundo já viu Esse sonho jamais vai morrer Pokémon! Fala pessoal, bem vindos ao Canal com os Games O meu nome é Vitor, trazendo mais uma nova série pro canal Dessa vez, Pokémon Alpha Safira Sim, meus amigos, continuando aqui as nossas aventuras No mundo dessas criaturas maravilhosas, os Pokémon Dessa vez, trazendo aqui o remake, né? De Hoenn, finalmente pra vocês E cara, isso aqui vai ser maravilhoso Porque eu amo demais essa região E o mais legal é que ele já mexe com o nosso sentimento de nostalgia Porque começa do mesmo jeito que a série do Emerald começou, né? Olá! Perdão se te fiz esperar Boas-vindas ao mundo dos Pokémon Meu nome é Bert Mas todos me chamam de Professor Pokémon E isso é o que nós chamamos de Pokémon Cara, eu acho muito legal esse detalhe, né? De que começa igual ao Emerald, Ruby e Safira Mas é só como se fosse o nosso protagonista vindo, né? Num seu dispositivo Nosso mundo é habitado por criaturas conhecidas como Pokémon Nós vivemos lado a lado com os Pokémon Juntos como amigos e ajudando uns aos outros Em certas ocasiões, só queremos nos divertir Mesmo se são próximos, ainda não sabemos tudo sobre os Pokémon É fato que ainda existem muitos, muitos mistérios envolvendo os Pokémon Eu faço pesquisas para tentar desvendar esses mistérios sobre Pokémon O Tropiozinho, maravilhoso Infelizmente, esquecido pela Game Freak, né? Cara, eu gosto muito dessa entradinha, né? Desse jogo Vai ser maravilhoso, cara Ano passado a gente fez a série do Emerald E agora eu estou trazendo esse jogo para vocês Olha que maravilha Enfim Aqui vamos continuar, né? Como o Professor Bitty fala no nosso telefone, entre aspas E quanto a você? Você é um garoto ou uma garota? Capaz Aqui dá para até entender, né? O Professor Bert perguntar Porque a gente está olhando no celular Beleza, então nós temos as possibilidades de escolher O garoto ou a garota Eu vou escolher o garoto E o nome? Como a gente foi o Vito na série de Emerald A gente pode colocar Vito Jr. aqui, né? Porque é como se fosse um remake, né? Eu fiz isso lá no... É... no Pokémon White 2, né? Eu chamei de Vito Jr. Então vamos chamar agora de Vito Jr. novamente Já que é a segunda vez que a gente vai jogar em... Ahn... Em Rowan Vamos então colocar aqui o espaçozinho para aumentar Vamos colocar assim Assim Colocar um pontinho só para fechar a brincadeira Prontinho Vito Jr. é o protagonista dessa série marota Ah, entendi Então você é o Vito Jr. Exatamente E você que está se mudando para a cidade de Little Root Onde eu vivo Olha o mapinha Olha o bonequinho do... 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 Azulio, né? Prepare-se Sua próxima jornada está prestes a começar Tenha coragem Mergulhe no mundo dos Pokémon Onde sonhos, aventuras e amizades lhe aguardam Eu espero que nos encontraremos novamente em breve Eu não consegui ler o resto Porque o texto é muito rápido Mas enfim Ai, ai, cara Eu estou muito, muito contente de poder fazer esse jogo para vocês E começou Ai sim Deixa eu só vir aqui realmente nos nossas opções E colocar a velocidade do texto rápido, né? Porque assim a gente evita de toda hora o texto ir bem devagarzinho Vamos lá Sair aqui pelo... Do caminhão, né? Cara, eu acho esse jogo muito bonito, cara O pessoal que fez Alpha, Saphir e Omega Ruby Capricharam Essa é a realidade Chegamos então aqui em nossa cidade Acrediu-se uma... Ah, cara Essa música, velho Essa música É icônica demais Chegamos, Vitor Junior Deve ter sido difícil viajar com toda a mobília no canhão de mudança Bem, essa é a cidade de Little Root E aí? O que você achou? Aqui é onde será o nosso novo lar Ele tem um ar diferente Mas parece ser um ótimo lugar para se viver Você não acha? E você vai ter que o seu... Próprio quarto dessa vez, Vitor Junior Vamos Você tem que ver por dentro Tá bom, homem Vamos lá, então Entrar aqui É o mesmo esquema, né? Da entrada lá do Emerald Vocês já viram isso acontecendo Mas agora é em 3D O que você acha, Vitor Junior? Não é bom aqui também? Os Pokémon dos serviços de mudanças ajudam até mesmo para desembalarem na limpeza Isso é realmente maravilhoso Ó o Machokezinho No caso do Emerald Era um Vigarote, né? Porque no Rubi e Safira são Machokes No Emerald que mudaram Beleza, então Eles vão embora, né? Feito a mudança Muito obrigado, meu filho Macho Tá bom, né? Eu sou Vá ver o seu quarto novo lá em cima, Vitor Junior Ah, seu pai comprou um relógio novo Você precisa acertar a hora Tá bom, minha mãe Vamos lá Mesmo esquema de sempre, né? Ajeitar o relógio Mas na verdade a gente nem ajeita Eu acho A gente só interage com o relógio E aí a gente sai, né? Não precisa nem colocar as horas não, né? Ele faz automaticamente Até porque o... O... 3DS ele tem, né? A hora direitinho São 6 e 36 Ou 4 e 36, na verdade Gostou do seu novo quarto, Vitor Junior? Que bom Já está tudo organizado Eles terminaram tudo lá embaixo também É muito bom ter Pokémon para nos ajudar Realmente Concordo, mamãe Vamos descer E aí vai ter, acho que um momento Que a mamãe vai me chamar Para ver uma reportagem sobre o meu pai, né? É sobre o ginásio de Petalburg Talvez seu pai apareça na TV Repórter E falamos aqui do ginásio de Petalburg A próxima reportagem será sobre A tão aguardada chuva de meteoros O quê? Oh my God Ah, terminou Parece que seu pai foi entrevistado Mas chegamos atrasados Que pena Mas isso me lembra que Um dos amigos do seu pai mora nessa cidade O nome dele é Professor Bert Ele mora na casa ao lado Você deveria ir e se apresentar para ele Tá bom, mãe Então indo lá Ah, basicamente, né? Vocês podem perceber que o jogo está em português, né? Eu peguei Um arum traduzida E por isso essa série vai ser ainda mais especial, né? O homem tem que entrar aqui na casa ao lado Como a mamãe falou Vai ter aqui uma senhora Fale comigo, minha filha Quem é você? Hum, você é o Vitor Júnior Nosso bom vizinho Bem-vindo Minha filha tem quase a mesma idade que você Ela ficará contente de fazer um novo amigo Tá, depois dessa pequena interrupção, né? Podemos continuar Ela está lá em cima do quarto dela Pode subir, querido Depois que eu perdi aqui o raciocínio, velho Eu esqueci como é que eu fazia a voz da queridíssima mãe aí Mas beleza, vamos subir No caso é a mãe, né? Da personagem que a gente vai encontrar agora Queridíssima, né? Tá aí ela se arrumando direitinho Olhando para o livrinho dela Ajeitando o cinto Vamos falar com ela aí, ó Ah, certo Vai ter ainda Observa que é reto, né? Pokémons totalmente recuperado Item prontos e... Hum Hã? Quem é você? Hum Ah, você deve ser o Vitor Júnior Você se mudou hoje, não é? Prazer, meu nome é May Prazer em conhecer você Eu sonho em fazer amizade com todos os pokémons do mundo Então o papai... Ah, digo Professor Bert Me disse que você se mudaria pra cá, Vitor Júnior Bem, eu estava esperando que você fosse legal E que pudéssemos ser amigos Mas isso é bobagem, né? Tipo Eu acabei de conhecer você, né Vitor Júnior? Então do jeito que eu estou falando Ela tá toda meiga, né? Como sempre Ah não Eu esqueci Eu tenho que ir ajudar o papai A capturar alguns pokémons selvagens Vitor Júnior Vejo você depois Ok, menina May Valeu No caso, eu lembro que Acho que no Emerald A gente tinha que Interagir com a pokebola dela E aí ela aparecia Eu acho que era assim Bem, ela falou que vai até o Professor Bert Aqui no matinho A gente vai seguir ela E vai ter então a ceninha Acho que eu vi alguém gritando O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Alguém tem que ir ajudar Eu vou lá, rapaz Tem essa não Socorro Eu acho que essa vai ser a voz Que eu vou usar pro Professor Bert agora É mais fácil, né? Porque ele tá sendo perseguido Pelo Poitiana Ei, você aí Por favor, ajude-me Na minha mochila Tem algumas pokebolas É claro, meu filho Vou te ajudar sim Vou apertar aqui Então na mochilinha E agora nós temos Três opções de iniciais Nós temos o queridíssimo Torchic O queridíssimo Trickle E o maravilhoso Mudkeep Bem Na série do Emerald Eu usei o Trickle Amei Porque é meu inicial favorito Dessa região E na série passada Nós utilizamos Um pokémon do tipo Água O queridíssimo Froak Então eu não vou optar Pelo Mudkeep Dessa forma O que sobrou pra gente Eu tô chique Tem um pokémon legal E eu vou dar Treinar nessa série Do Alfa Safira Vamos então selecionar ele Eu queria que viesse Shine, cara Mas infelizmente Eu não sei se já aparece Nesse primeiro preview Mas vai que, né Vamos lá então Poixenazinho Vamos colocar então Nosso Torchic É fêmea ou é macho? É macho Beleza, então Coloquem nos comentários Logo o nome que vocês Querem dar Pro nosso queridíssimo Inicial Queridíssimo Torchic E ele já começa Com um golpe de fogo, né Muito bom Muito bom mesmo Eu já vou poder Treinar Contra alguns insetos Que aparecem nas rotas E assim aumentar O nível do Torchic Beleza Poixenazinho já faleceu Easy peasy Gamos uma boa experiência E diferente do Emerald Eu acho que eu não vou ter Que treinar muito em off Até porque Aqui tem o Experience De Xera E tudo mais Eu estava na grama alta Examinando alguns pokémons Selvagens Quando de repente Fui atacado Você salvou minha pele Muito obrigado Hum Ah Você é o Vitor Junior O filho do Norman Eu não tinha percebido Que era você Você se tornou um rapagão Um rapagão? Meu Deus Bem Esse não é o lugar Para conversarmos Vamos ao meu laboratório Beleza, professor Tô aí na tarde de você Bora lá então E aqui dentro do laboratório Do professor Birch Que é abaixo da nossa casa Vai ter mais uma ceninha Onde ele vai explicar um pouco Sobre o trabalho dele E tudo mais Então Vitor Junior Seu pai me falou muito sobre você E ele disse Que você ainda não tem um pokémon Se for verdade Aquela performance Foi incrível Parece que você é realmente Filho do seu pai Valeu Obrigado professor Assim Como agradecimento Pela ajuda de antes Que tal eu te dar Aquele pokémon Que você também usou Ok Então recebemos o Torchic Maravilhoso pokémon E eu não vou colocar O nome dele agora Coloque aqui nos comentários Que aí depois Quando eu estiver lá No Name Rater Eu boto Sem problema algum Sabe Se você trabalhar Com seu pokémon E dar experiência Acho que será um ótimo treinador Minha menina Meia Agora está na rota 103 Se quiser Sobre pokémon Para mim Talvez não ache Que seja uma má ideia Você ir até lá O que acha? Capaz Vamos lá né Tamo aqui Simbora e vai Ela pode ajudar A assinar você O que significa Ser um treinador Assim Se você se perder No meio do caminho Use o mapa nave No seu multi poké nave Você pode usá-lo Para saber Como chegar na rota 103 E se você Ou seu pokémon Descansar Descanse um pouco Beleza professor Valeu aí Deixa eu só ver aqui A gente perdeu algum HP Não né Ok Então a gente está Com o HP cheio Vamos então Onde a May está Na rota 103 Que é só subir aqui Em Little Root Cara eu fico muito feliz Que o jogo está rodando Bem direitinho Sem travar Está ótimo né Cara Essa música é muito boa Cara Ah Encontramos Pokémon Selvagem O primeiro Pokémon Selvagem Do jogo É um freaking Whirlpool Né Eu não conto Poishina Porque é uma luta É obrigatória né Beleza O bom que talvez A gente consiga passar De level Nessa brincadeira Tomou O bom que eu já começo Com Brasa né Isso é realmente Muito útil Beleza Quase Oh passamos Passamos de level Ok level 6 Bom que a gente Quando for enfrentar A May Já vai estar com um level É acima né Isso já vai ser útil Vamos por aqui Ah mas Mais um Pokémon Selvagem Qual é dessa vez É um Whirlpool É um Whirlpool Tá Bom que a gente consegue Um bom XP Antes da batalha né Ah Eu só acho que a gente vai Sofrer um pouquinho Ali Porque Vocês já sabem Qual é o inicial Que a May vai escolher né E ele tem uma certa vantagem Sobre o meu Mas ele não tem golpe de água Se não me engano A gente começa com um golpe de fogo Mas a May não começa Com um golpe de água né Olha Ceninha aqui na cidade Odeio Fale meu filho Olá Eu trabalho para a Pokéloja Pelo que estou vendo Você é um trabalhador novato Estou certo? Sendo super generoso Como eu sou Vou te dar um conselho útil Ah sim Ele vai falar sobre a Pokémart né O lugar onde a gente compra Os nossos itens Beleza Eu gostaria de que você Ficasse com isso Como uma parte de uma promoção especial E ele dá pra gente Poções Não é só um ou não São várias Então já vai ajudar Na luta contra a May né Beleza Ele vai mostrar também O Pokémon Center né Que é o centro Pokémon E a gente vai poder Recuperar os Pokémons aqui O que não vai ser necessário No momento Até porque o Torchic Tá com HP cheio né Então vamos subir aqui Em direção A rota de número 103 A May tá bem ali ó Como vocês podem ver Não encontrei no Pokémon Selvagem Ainda bem Então agora vai ter a ceninha com ela Vamos falar aqui E eu não lembro qual foi a voz Que eu usei pra ela Mas vai ser meninazinha Vamos ver se eu consigo fazer de novo Vejamos Na rota 103 eu encontrei esse Pokémon E esse aqui E esse também Oh Rapaz Pode vir minha filha Vamos então enfrentar a queridíssima May Ela que vai ter O Pokémon que todo mundo gosta né Queridíssima de equipe E vamos enfrentar ele né Torchiczão da massa Em campo Acho que uns 3 a 4 Scratchs São bastante pra acabar com uma de equipe E é fêmea Uma de equipe fêmea Faz sentido né Cara eu acho muito legal essa Essa animação que o Torchic faz né Pra ela dar o Scratch ó Ele dá uma cartinha e sai correndo Muito legal Beleza Eu acho que a gente tá perdendo mais HP Do que tirando né Mas a gente consegue vencer Deu investida Tá ele tá tirando 6 né Se ele não critar a gente ganha Se ele não critar a gente ganha Vamos ver Ganhou Easy peasy Nunca duvidei do potencial do Torchic Tome E vencemos Foi por pouco Mas ganhamos O importante é isso Vamos ganhar um XPzinho Passar pro level 7 Muito bom Ok E derrotamos a May Primeira batalha Primeira vitória Contra um treinador né Eu devo fazer mais algumas Nesse vídeo Talvez não pra vocês Talvez em off Essa foi uma ótima batalha Obrigada Me deixa curar As nossas equipes aqui Bem rapidinho É no caso Eu não posso né Capturar pokémons Até passar pelo tutorial De captura né Infelizmente Uau Eu acho que agora Sei porque o meu pai Está de olho em você Quer dizer Você acabou de conseguir Esse pokémon E já possui Esse nível de ligação Com ele Eu aposto que você Pode provavelmente Fazer amizade Com qualquer tipo De pokémon Que você encontrar Mas eu tento né Ufa Acho que é melhor Eu voltar pro laboratório Vamos lá então Minha filha Voltar um pouquinho Pro laboratóriozinho da massa Que é só seguir em frente né Ainda bem que a May Recuperou os meus Poketo Monsters Não vou ter que passar No centro pokémon Beleza então Ela vai estar aqui Vai estar Ceninha Rita Jr Por aqui Vamos voltar pra Little Root Rápido Claro minha filha Estou indo atrás de você Vamos então descer aqui Não tem graminha perto né Da entrada Como é lá em Palette né Beleza Vamos então entrar aqui No queridíssimo Laboratório E aí a gente vai ter Essa ceninha com Professor Birch E também a queridíssima A May Falei rapaz Então eu soube Que você derrotou a May Isso é incrível May tem ajudado Em minha pesquisa Por um tempinho Então ela já tem Uma experiência Como treinadora Ah já sei Victor Jr Eu encomendei Essa Pokédex Para minha pesquisa Mas agora Acredito que você Deve ficar com ela Ok Recebemos então A nossa Pokédex Né A Pokédex É uma ferramenta De alta tecnologia Que automaticamente Faz o risco De qualquer pokémon Que você encontrar Ou capturar A May leva a dela Para qualquer lugar Que ela vá Quando ela captura O Pokémon raro E registra os dados Dele na Pokédex Ela me procura Para mostrá-los Os Pokéons E as pessoas Que você conhecerá E a esplendorosa natureza Que aguarda por você Experiencione ambos Enquanto compartilha Sua Pokédex Eu adoraria Que o mundo Fosse ainda mais amplo Contudo Eu adoraria ainda mais Que você voltasse Outra vez Ou outra Para me ajudar A mostrar o seu progresso Quero sair e fazer Trabalho no campo novamente Ah não É a May que está falando Que legal Victor Jr Agora você tem Uma Pokédex também Isso é ótimo Então eu também Vou te dar algo Alguns Pokébolas Para você capturar Pokémons selvagens Beleza May Valeu aí Vai ajudar Pra Deadeu Por sinal Se você capturar Um Pokémon selvagem Batalharem junto Com por um tempo Ele ficará cada vez Mais forte Essa dica aqui Alguém com mais experiência Ok Voltando aqui Mais uma vez Vamos continuar Como se nada Tivesse acontecido Em breve Sairei de Little Root Para seguir a viagem Vamos esperar Para ver os Pokémons Que eu vou encontrar Vamos dar o nosso melhor Em nossas jornadas Victor Jr Ok Então vamos lá Seguir em frente E ir em direção Aqui a mamãe Eu acho que a mamãe Vai dar alguma coisa Ou não Ah a gente já tem A Running Shoes Não precisa falar com ela Ela só vai recuperar Os nossos Pokémons E já estavam recuperados Mas tudo bem E agora a gente pode Seguir em frente Na nossa jornada normal Porque no Emerald Eu lembro que ela dava Ah tá aqui ó Ceninha pra vocês A mamãe vai falar Uma coisa comigo Vai sim Victor Jr Victor Jr Você já apresentou Para o Professor Bert Ah que Pokémon adorável Você e o conseguiu Do Professor Que legal Você é mesmo Filho do seu pai né O pessoal tá com dúvida De que eu sou filho Do meu pai né No mínimo estranho Você parece Dar muito bem Com o Pokémon Com o tempo passa rápido E pensar que você já tem O seu próprio Pokémon Seu pai ficará super contente Mas não se esforce demais Se qualquer coisa acontecer Você pode voltar pra casa Claro mãe Não se preocupe Vai dar certo Ela vai falar alguma coisa Não né Tá bom A Glash pode seguir em frente Finalmente Acabou o tutorial né Ainda tem um Tobel Lá na frente De captura de Pokémons Opa Minimei Aqui Meu pai mandou te entregar Ele disse que esqueceu De te dar antes Ah sim O Multi Pokédex Foi atualizado E agora a gente tem A função Dexnave O aplicativo que eu adicionei E tal Ele pode informar Muitas coisas sobre os Pokémons E tal E mostra Quais são os Pokémons Que aparecem em cada Das rotas Para a gente estar Ciente sobre isso É bem legal No mínimo curioso E tem até um esquema De a gente poder Capturar Pokémons Quase Mas foi quase Ok Depois aqui De enfrentar Esse Pokémon selvagem A gente pode Seguir aqui em frente E aí a Mei Vai chamando Mais uma vez Para mostrar Sobre aquela Utilidade Que eu estava falando Antes de ser Interrompido Basicamente A gente vai ter Alguns Pokémons Que vão aparecer Assim De pouquinho Por exemplo Aquele Zig Zag Só com o rabinho E a gente tem Que se aproximar Dele com cuidado Para poder Então capturar ele No caso A gente tem que usar Alguns dos botões Pressione levemente O botão deslizante Para se aproximar Do Pokémon escudo Da gama É assim Tem que fazer isso aí Para então poder Chegar no Pokémon Só que eu acho Que no meu 3DS 100% original Eu não consigo fazer isso Eu posso estar enganado Mas acho que eu não consigo Fazer isso Pera aí Não dá Eu estou tentando apertar Devagarzinho Mas não vai Pois é Não adianta fazer isso agora Depois eu tento Configurar melhor O meu 3DS 100% original Vamos vir para cá E aqui nós temos A Rota de Número 102 Muito legal E o detalhe do Queridíssimo Wingo passando Aqui nós temos Uma batalha obrigatória Essa aqui eu vou deixar Para vocês Porque a gente só fez A batalha lá Com o Com a Mei Então vamos fazer Essa batalhinha aqui Para vocês Contra o queridíssimo Iago Com H O Iago Ele vai ter um Zig Zagum Um Pokémon Ótimo Para você colocar HMs Realmente é bem bacana Contra o Iago Eu vou usar Só que o meu Brasa Que é o Ember Que apesar de não ser Muito forte Já vai matar em dois turnos Torchicuzão aguenta Toma aqui essa porradinha Se possível pessoal Já deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Para você poder acompanhar Essa e outras séries Que vão rolar Por aqui Ok Level 8 Muito bom Eu quero deixar Para a batalha de ginásio Pelo menos level 15 Porque com level 15 A gente consegue vencer O primeiro ginásio desse jogo Beleza Tem um Pokémon aqui Mas se eu me aproximar Ele vai embora Tem outra batalha aqui Eu posso ignorar ela Não né Posso não Mas essa aqui Vocês não precisam ver Ok pessoal Derrotei ali o Bug Catcher Aproveitei para passar Aqui essa graminha né E não encontrar nenhum Pokémon selvagem Esse cara aqui a gente batalha Mas não vou batalhar com ele não Vou pegar aqui logo Essa Berry Pode ser útil né É só interagir com ela Que a gente guarda As Berries Podem recuperar a vida Podem tirar o veneno Podem tirar a paralisia Eu sempre gosto de colher elas Por via das dúvidas Beleza Então vamos para aqui Ah não Eu não queria enfrentar Essa menina Ai ai De tanto corte Que eu estou fazendo Cara Não vou nem precisar Treinar em off Né véi Olha a Mei Ei Como vai Vitor Júnior Você andou usando Dexnav E aperfeiçoando Suas habilidades de aproximação Não Eu espero que você Já tenha checado O modo de detecção Ele reage ao Pokémon da área Então ele é realmente Muito útil Beleza Aí vai mostrar Né ó Vai ter um Pokémon E ela vai usar então Esse modo de detecção Né Vamos ver aí ó Ah é uma ceninha Essa ceninha é bem legal Cara eu gosto Os Beautyflies aparecendo Voando em direção ao céu É uma ceninha legal né É simples Mas legalzinha Para começar A nossa queridíssima jornada Aquelas são Beautyflies Não são? Eu tenho que checar A minha Dexnav Depois de ter certeza Mas nossa Nós já passamos Pela Rota 102 né Eu acho que realmente Verdade que o tempo Vou quando você está Com um amigo Olha Já estamos quase em Petalburg Vitor Júnior Seu pai Ele é originado De Petalburg Não é? Talvez eu devesse Tentar derrotá-lo Assim Que eu treinar um pouco Mais meus Pokémons Acho que vão nessa Vitor Júnior A gente se vê por aí Beleza May Valeu aí pelo diálogo Podemos entrar em direção A cidade de Petalburg E aqui né Vai ter aquele clássico Momento Em que a gente vai Encontrar o nosso papai E ele vai estar Enfrentando aqui Uma pessoa né Aliás Rorinha Já que ele é O líder de ginásio Aqui Da cidade de Petalburg A gente vai então Interagir com o papai E aí papis Como é que você está Ora Se não é o Vitor Júnior Então vocês já terminaram A mudança Entendi Bem Eu acho que a gente Não deveria ficar parado Conversando aqui fora Você não quer entrar um pouco Nós podemos conversar Dentro do ginásio Beleza papai Vamos entrar aqui O que você tem pra contar Meu Meu véi Sabe Eu fiquei surpreso Quando você foi capaz De chegar até aqui Ah entendi Sua equipe está indo muito bem Hum hum Se você continuar desse jeito Acho que vai se tornar Um ótimo treinador Não é Vitor Júnior Estarei esperando-os Ansiosamente por este momento Aí vai aparecer o outro O carinha Que é o nosso outro rival Eu gostaria de ter Meu próprio Pokémon Por favor Hum Você é Você é Wallis Certo? Sim Eu vou passar um tempo Com os meus parentes Na cidade de Verdantour Mas eu acho que Vou ficar muito sozinho Por causa disso Eu gostaria de levar Um Pokémon comigo Mas eu nunca peguei Um Pokémon sozinho Não tenho certeza De que vou conseguir Hum Não entendi Vitor Júnior Você ouviu isso Certo? Vou lá com o Wallis E tenho certeza Que ele consiga Capturar um Pokémon Wallis Aqui Eu vou te emprestar Nos meus Pokémons E ele vai dar Então o Zig Zagum Para o Wallis E aí a gente vai Então fazer o Clássico Tutorial De captura Que todo jogo De Pokémon Tem E Basicamente Ele vai encontrar O Wallis É todo aquele esquema Clássico Lá de Rowan Ele vai então Entrar na graminha E vai então Encontrar com O Pokémon Clássico dele O Pokémon Que sempre é o parceiro dele Que é o Wallis Como eu falei anteriormente E vocês sabiam Que existe a possibilidade Do Do Wallis Acabar matando O Routes Ele dar um golpe E acabar gritando E matar o Routes Se isso acontece É O jogo ele continua Como se nada Tivesse acontecido Ele continua Com o Routes Na sua equipe É no mínimo Curioso né Enfim O Wallis Não vai ter aí vestida Vai ficar amarelo E aí com isso Ele consegue jogar Pokébola E com mais tranquilidade Capturar O Pokémon É selvagem Eu nem paro Pra ler Porque Isso aqui é É básico né Uma coisa que a gente vê Em todos os jogos de Pokémon Normalmente no começo dele né No primeiro episódio Beleza Dois Três E Capturou Aí sim Routes Capturado pelo Wallis Eu usei um Routes Na nossa série de Emerald Dessa vez eu não vou utilizar Até porque eu não quero repetir Os Pokémons né Eu consegui É o meu primeiro Pokémon Muito obrigado Vitor Junior Vamos voltar para o ginásio Beleza então Aí vai ter um diálogo né Com o pai E aí Deu certo? Sim eu consegui Obrigado Deixa eu te dar o seu Pokémon Onde você pode encontrar Onde você pode encontrar Os outros treinadores E batalhar com seus amigos Legal Faz muito tempo que eu queria Ter o meu próprio Pokémon E fazer coisas juntos Então é por isso que eu tenho Todos os tipos de aplicativos Instalados Emboraçoso né Eu vou esperar Eu vou esperar Junto com o meu Wallis Espero que você também se esforce Vitor Ah minha mãe já está esperando Eu já vou Espero que nós encontremos de novo Vitor Junior E você também Sr. Norman Ok Valeu aí queridíssimo Wally Acho que vale a pena Ficar de olho nesse garoto Mas por agora Vitor Junior Se você quiser se tornar Um ótimo treinador Escute meu conselho Primeiro Vá até a cidade Cidade de Roseboro Que fica logo Depois dessa cidade Lá você vai enfrentar A líder de ginásio Roxy Depois dela Vá para os outros ginásios Pokémon e derrote Os respectivos líderes Colete suas inscritas Entendeu E como você já deve saber Eu também sou líder de ginásio Tenho certeza Que batalharemos Algum dia Mas isso só se você Acontecer depois Que você ficar forte o suficiente Ok então papai Valeu aí pelas dicas Podemos então Seguir em frente E assim Pegar aqui a rota À esquerda De Petalburg Que é a rota Número 104 No caso né Diferente lá do Emerald Não tem aquele cara lá Que usa óculos escuros Isso aí É somente do Emerald Ignora Beleza Passamos Aqui tem uns itens Eu vou pegar Eu acho que aquele cara Ali do lado Não é batalha Mas por meio das dúvidas Eu vou ignorá-la Vamos então pegar aqui E aí a gente vai entrar Na Na caverna não Na floresta De Petalburg Que é Petalburg Woods Olha para o outro lado Obrigado Aqui tem uma batalha Mas eu não vou Batalhar com você Meu filho Vou fazer isso aqui ó Ahá Você foi ignorado Beleza Petalburg Woods Essa parte né Que a gente tem que Ignorar a graminha Aqui você encontra Vários insetos Você consegue encontrar Até a primeira forma Lá do Vigarot Que eu esqueci o nome Realmente eu não lembro agora Mas enfim Vai ter uma sininho agora Para vocês né A gente vai então Falar com este Cientista Oi Você encontrou Algum Pokémon Chamado Shroomish Por aqui Eu adoro esse Pokémon Opa A musiquinha diferenciada Oh my god Quem é você Eu ia te pegar Eu ia te pegar Eu ia te pegar Mas você tinha que ficar Perambulando Pelos bosques De Petalburg Para sempre né Eu cansei de esperar Então aqui estou Você Pesquisador da Devon Pode me passar Esses papéis Ai Você adorou Pokémon Não é Você precisa me ajudar Por favor Hum O que você pensa Que está fazendo Você vai proteger Esse cara Nós não temos piedade Com aqueles que cruzam O caminho da equipe Aqua Mesmo que seja Uma criança Venha E lute comigo Beleza Meu filho Vamos lá Então enfrentar aqui O primeiro Grunt Da equipe Aqua Que eu esqueci o nome Ele não tem nome Na verdade Os Grunts Normalmente não tem Ele vai usar Então Poitiana E a gente vai colocar O Torchica em campo Eu acho que a gente está Com um level Até que legal Para derrotar O mesmo level Tá Então o level Não está tão É Absurdo Em comparação com ele Ah Ele tem ataque a areia O ataque a areia No caso É um golpe bem chatão Porque diminui A minha cura-se Mas se eu acertar Esse E o próximo golpe A gente ganha Eu só preciso acertar O próximo golpe Se eu acertar Ganhei a luta De maneiras tranquilas Vamos lá Acerta Acertou Torchica Não me deixa na mão Rapaz O bicho é muito poderoso E maravilhoso Beleza Ganhamos aqui um XP Level 10 Como eu disse Eu quero chegar No próximo episódio Já com o level 15 16 Para poder Enfrentar o ginásio Você é forte Que doideira É rapaz Aquela coisa Eu sou filho Do Vito Que derrotou o Emerald Você tem coragem De se meter Com a equipe Aqua Lute comigo de novo Isso é o que eu queria dizer Mas eu estou sem Pokémon Ei ei Nós da equipe Aqua Estamos procurando Uma coisinha em Rustboro Por hoje você se safou Tá bom meu filho Vai embora e foge De uma vez E aí o doutor O cientista Vai falar com a gente Vai agradecer Porque ele não pegou Os papéis importantes E vai dar pra gente O compartilhamento De experiência O Experience Share Pra gente poder Então Pegar a experiência Dos outros Pokémons Que estão Na nossa party É bem útil É bem bacana E evita também O grinding Desnecessário Recupera os nossos Pokémons Muito bom Ah Se você ouviu direito Parece que a equipe Aqua Está procurando por alguma coisa Em Rustboro Ups Isso é Arramante Eu não posso perder tempo Então ele vai Em direção a cidade Que é a cidade de Rustboro E a gente vai também Vamos lá Por aqui Esse carinha não é batalha Eu tenho que passar Por cima desse carinha Mas o ruim É que vou encontrar Pokémon selvagem Não vou não Rapaz Qualidade Pegamos aqui um Ether Muito bom O Ether Ele recupera o PP Dos golpes Passei Easy peasy Chegamos finalmente aqui No final né Da Petalburg Woods Aqui é a Equipe de reconhecimento De Petalburg Realizando o check-in Receio que eu tenha Que começar pedindo desculpas Sr. Matt Não são boas notícias A missão foi interrompida Uma coisinha apareceu E atrapalhou nossos planos Entendido Certo Farei isso Eu continuei investigando Essa energia Que nós detectamos Hum Ufa Mas eu diria Com toda certeza Que aquele menino Era um treinador Ok Uma ceninha rápida Né E agora estamos Na outra rota Que eu esqueci o nome Vou aproveitar Para pegar aqui Umas Berries Né Aquela coisa Quando tiver berry Eu vou querer pegar Porque é aquela coisa Nunca se sabe Quanto vai precisar delas Ok Eu não sei se vai ter Mais alguma batalha Nesse vídeo Provavelmente não Porque eu vou evitá-los Teria uma batalha em dupla Mas eu só tenho um Pokémon Né Então não vai rolar Ok Essa menina Olha pra baixo Não né Ela olha E ela olha pra cima Não né Passei Aqui também passei Aqui não vou enfrentar ninguém Porque eu só tenho dois Pokémons E é isso Chegamos Finalmente Ah tem um item bem aqui Antes de terminar o episódio Deixa eu pegar o item escondido aqui Que eu não sei o que é Não sei se é um item X Ou se é uma Pokébola É sim X Defense Beleza Já estamos tocando aqui A musiquinha de Rushboro Antes de terminar eu quero também Pegar um item especial Né Um item único Que eu vou querer colocar Num Pokémon no vídeo É Seguinte Olha A ceninha Pokémont Menina amei Então você também chegou Rushboro Vitor Júnior Eu tenho que lembrar Que eu coloquei Júnior no nome É uma cidade tanto Não é Little Root Nem se compara É grande mesmo rapaz Não é a maior Mas é grande Ah Vitor Júnior Não sei se você já ouviu falar Mas aqui também Imaginar o Pokémon Sim Assim que eu pegar Mais Pokémons Farei questão de enfrentar Com a minha equipe Até depois Valeu menina amei E antes então pessoal De terminar o vídeo Eu quero vir nessa casinha Com duas árvores Porque se você falar Com este senhor aqui Ele vai dar pra gente O item chamado HM1 Que é claro O Cut Até essa geração Os HMs eram obrigatórios Né Então Eu vou ter que colocar Um Pokémon Provavelmente vai ser O Zig Zagun mesmo Então pessoal Eu termino por aqui O nosso Primeiro episódio Da série de Alpha Safira Eu espero É claro que vocês Tenham curtido esse vídeo Se você gostou Deixe aquele like Maroto Se inscreve no canal Pra quando o vídeo sair Você já recebê-lo É claro Comente aqui embaixo Qualquer coisa Que você queira comentar Se você já jogou A Alpha Safira Se você prefere A Omega Ruby Se você gosta de Hoenn Eu adoro ler E também responder Os seus comentários Se possível também Compartilhe o vídeo Assim mais pessoas Vão conhecer este canal Maroto Enfim Eu espero É claro que vocês tenham Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que vocês Estejam assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Allô 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 Obrigado.